Queridos amigos e irmãos, continuando nossa reflexão sobre a fé, não devemos esquecer que um caminho que eleva o conhecimento e o encontro com Deus é a vida de fé. Quem crê está muito unido a Deus, está aberto à sua graça e à força da caridade. Acima da sua existência, torna-se testemunho não de si mesmo, mas do ressuscitado. E a sua fé não teme mostrar-se na vida cotidiana, está aberta ao diálogo que expressa profunda amizade pelo caminho de cada homem e sabe dar esperança à necessidade de resgate de felicidade e de futuro. De fato, a fé é o encontro com Deus que fala e age na história e que converte a nossa vida diária, transformando a nossa mentalidade, os nossos juízos de valor, as escolhas e as ações concretas. Não é ilusão, não é fuga da realidade, refúgio cômodo, sentimentalismo, mas é participação de toda a vida e o anúncio do Evangelho, boa nova, capaz de libertar o homem todo. Um cristão e uma comunidade que sejam nativos e fiéis ao projeto de Deus, que nos amou em primeiro lugar, constituem um caminho privilegiado para quantos vivem na indiferença e na dúvida acerca da sua existência e ação. Contudo, isto exige que o testemunho de fé de cada um se torne cada vez mais transparente, purificando a própria vida para que esteja em conformidade com Cristo. Hoje, muitos têm uma concepção limitada da fé cristã, porque a identificam com um mero sistema de crença e de valores e não com a verdade de um Deus que se revelou na história, desejosos de continuar intimamente com o homem, de comunicar com ele, numa relação de amor com ele. Na realidade, como fundamento de toda a doutrina e valor, está o evento do encontro do homem com Deus em Cristo Jesus. O cristianismo, antes de uma moral ou de uma ética, é um acontecimento do amor, é o acolhimento da pessoa de Jesus. Por isso, o cristão e as comunidades cristãs, antes de mais, devem olhar e fazer olhar para Cristo, o verdadeiro caminho que leva a Deus. Nós precisamos redescobrir quanta alegria existe em crer e em reencontrar o entusiasmo de comunicar a todos as verdades da fé. Estas verdades não constituem uma simples mensagem a respeito de Deus, uma informação particular sobre Ele. Ao contrário, exprimem o acontecimento do encontro de Deus com os homens, encontro salvífico e libertador que realiza as aspirações mais profundas do homem, os seus anseios de paz, de fraternidade e de amor. A fé leva a descobrir que o encontro com Deus valoriza, aperfeiçoa e eleva aquilo que existe de verdadeiro, de bom e de belo no homem. Assim acontece que, enquanto Deus se revela e se deixa conhecer, o homem descobre quem é Deus e, conhecendo-o, descobre-se a si mesmo, a própria origem, o seu destino, a grandeza e a dignidade da vida humana. A fé permite um saber autêntico sobre Deus, que abrange toda a pessoa humana. É um saber, ou seja, um conhecer que confere sabor à vida, um novo gosto de existir, um modo jubiloso de estar no mundo. A fé manifesta-se num dom de si pelos outros, na fraternidade que torna o homem solidário, capaz de amar, vencendo a solidão que o torna triste. Por isso, este conhecimento de Deus, através da fé, não é unicamente intelectual, mas vital, experiencial. É o conhecimento de Deus amor graças ao seu próprio amor. Além disso, o amor de Deus faz ver, abre os olhos, permite conhecer toda a realidade, para além das perspectivas limitadas do individualismo e do subjetivismo que desorientam as consciências. Por isso, o conhecimento de Deus é experiência de fé e implica, ao mesmo tempo, um caminho intelectual e moral. Tocados profundamente pela presença do Espírito de Jesus em nós, ultrapassamos os horizontes dos nossos egoísmos e abrimos-nos aos verdadeiros valores da existência. Em suas catequeses, o Papa nos convida a meditar sobre o bom senso da fé em Deus. Desde os primórdios, diz o Papa, a tradição católica rejeitou o chamado fideísmo, que é a vontade de crer contra a razão. Creio porque é absurdo, não é uma fórmula que interpreta a fé católica. Com efeito, diz o Papa, Deus não é absurdo, eventualmente é mistério. O mistério, por sua vez, não é irracional, mas superabundância de sentido, de significado, de verdade. Se olhando para o mistério, a razão vê obscuridade, não é porque no mistério não haja luz, mas, sobretudo, porque há demasiada. Assim, como quando o olhar do homem se volta diretamente para o sol, só vê trevas. Mas quem diria que o sol não é luminoso, aliás, a fonte da luz? A fé permite olhar para o sol, Deus, porque é acolhimento da sua revelação na história. E, por assim dizer, recebe verdadeiramente toda a luminosidade do mistério de Deus, reconhecendo o grande milagre. Deus aproximou-se do homem, ofereceu-se ao seu conhecimento, condescendendo com o limite criatural da sua razão. Ao mesmo tempo, Deus, com a sua graça, ilumina a razão, abre-lhe horizontes novos, incomensuráveis e infinitos. Por isso, a fé constitui um estímulo a procurar sempre, a nunca parar, nem se contentar com a descoberta inesgotável da verdade e da realidade. É falso, diz o Papa, o preconceito de certos pensadores modernos, segundo os quais a razão humana seria como que bloqueada pelos dogmas da fé. É verdade precisamente o contrário, como os grandes mestres da tradição católica demonstram. Antes de sua conversão, Santo Agostinho procura a verdade com grande inquietação, através de todas as filosofias disponíveis, julgando-as todas insatisfatórias. A cansativa busca racional é para ele uma pedagogia significativa para o encontro com a verdade de Cristo. Quando diz, compreende para crer e crê para compreender, é como se narrasse a própria experiência de vida. Diante da revelação divina, intelecto e fé não são alheios nem antagonistas, mas ambos são condições para compreender o sentido da mesma, para acolher a sua mensagem autêntica, aproximando-se do limiar do mistério. Juntamente com outros autores cristãos, Santo Agostinho é testemunha de uma fé que se exerce com a razão, que pensa e convida a pensar. Procurar a inteligência é um ato interior do crer. Portanto, a fé católica é razoável e nutre confiança também na razão humana. O Conselho Vaticano II afirmou que a razão é capaz de conhecer com certeza a existência de Deus através do caminho da criação, enquanto a fé pertence só à possibilidade de conhecer facilmente, com certeza absoluta e sem erro, as verdades que dizem respeito a Deus, à luz da graça. Além disso, o conhecimento da fé não é contrário à reta razão. Com efeito, na encíclica Fé e Razão, o bem-aventurado Papa João Paulo II resume assim, a razão do homem não é anulada nem humilhada quando presta assentimento aos conteúdos da fé. É que estes são alcançados por decisão livre e consciente. Que possamos, com toda a nossa fé e a razão, entrar nesta experiência de Deus, que é mistério, mas sobretudo que é mistério de amor, uma experiência que é possível ser feita ainda hoje. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto